A BATALHA DE TANQUES NA FRENTE LESTE Ao nascer do sol, tanques alemães iniciam um contra-ataque. Estucas entram também em acção. Aqui não foi disparado um único tiro. Os observadores alemães reconheceram em tempo que se tratava de tanques camuflados. O comandante procura os tanques verdadeiros. Aqui estão. Canhões de assalto entram em acção. Os primeiros prisioneiros. Infanteristas alemães continuam o contra-ataque. A BATALHA DE TANQUES Tornaram-se tão violentos que fazem lembrar as batalhas de material mais encarniçadas desde a grande última guerra. Canhões pesados da DCA alemã na defesa contra ataques aéreos inimigos. Um aparelho incendiado precipita-se ao chão. Aspecto de um campo de batalha. A estrada da aprilha. Os fios de telefonia de um posto de comando. Unidades de assalto de uma divisão de paraquedistas entram nas posições abandonadas pelo inimigo. Impactos de artilharia pesada inimiga. O VÁGINAL DO course O VÁGINAL DO 좀 A GRINAL FUR. O FAGINAL DO COig loão. Pretorios de at을 cinza. At de moleta, Netuno, sob os efeitos do bombardeio. Um grupo de prisioneiros anglo-americanos. Um campo minado com as minas escavadas, até cair definitivamente em poder dos alemães. São estes os sobreviventes de um grupo de combate anglo-americano cercado, aniquilado ao surda-prilho. Um grupo de combate anglo-americano cercado por um grupo de combate anglo-americanos. Um grupo de combate anglo-americanos.